E aí pessoal, beleza? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela e hoje a gente vai falar de mais uma edição que eu tenho, que eu considero assim pouco usual, vamos dizer assim, né? A gente não vê muito ela por aí, a gente não vê muito essas revistas serem comentadas nos canais do YouTube, na internet. Sempre lembrando que é claro que eu não me sento na frente do meu computador, eu não me sento na frente do meu notebook e passo horas procurando para ver se tem muita gente falando a respeito, para ver quem está falando a respeito. Eu estou dando aqui um feedback, eu estou dando uma opinião baseada no fato de que eu assisto muitos e muitos canais do tema, de colecionismo, de quadrinhos e eu não vejo muito pessoal falando a respeito. Devem existir outros vídeos? Com certeza, no Mercado Livre, por exemplo, você encontra as edições que eu vou mostrar aqui, a venda e o Guia dos Quadrinhos, que tem tudo no Guia dos Quadrinhos, eu acho, tem também falando das edições, mas a gente não vê muita gente falando a respeito, muito menos fazendo vídeo. O que me faz pensar que talvez muitas pessoas não conheçam ou não lembrem. Então, sem mais mistérios, a gente vai falar hoje das duas edições que eu tenho da HQ do Caceta e Planeta em Quadrinhos. Não confundir com a revista Caceta e Planeta, tá? Eu tive a revista Caceta e Planeta também, eu tive umas três ou quatro edições, uma revista muito naquele estilo, tipo uma mistura entre Mad e chiclete com banana, uma coisa assim, né? Com aquele humor do Caceta e Planeta que a gente estava tão acostumado a ter, né? A conhecer e de que eu sinto falta hoje em dia até. Eu confesso, eu sinto falta do Caceta e Planeta, eu gostava do programa. Não, essa daqui não. Essas aqui são edições em quadrinhos, é o Caceta e Planeta em quadrinhos. Eu tenho a número 1 e a número 2. Eu não consegui descobrir se outras revistas foram lançadas, se teve a número 3, se teve a número 4, não consegui descobrir. Se alguém aí souber e quiser me informar, elas eram da editora Press, né? Tinha esse formato americano, né? Lombada canoa com grampos. Não era em papel jornal, era todo esse papel aqui que, cara, eu não sei o nome desse papel não, cara. Tipo, parece papel cartonado, não é? E o que eu posso dizer a respeito? A leitura era gostosa, o humor era o humor do Caceta e Planeta do começo ao fim. Era o humor que a gente estava acostumado a ver na TV, com as mesmas pegações e tirações de sarro transferidas para a revista. Já começava aqui, ó. Ah, peraí, gente, tá difícil de eu enquadrar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Ó. Ajude o Rubinho Barrichello atravessar o circuito de Interlagos sem quebrar o carro. Tá vendo? Aí tinha um manual de instruções para como você vai usar a revista, dizendo como você segura a revista, essas coisas. Aquela zoação típica do Caceta e Planeta, tá? Aí tinha uma apresentação sobre os personagens, também no estilo Caceta e Planeta, ó. Deixa meio paradinho aqui, quem quiser ler pelo menos alguma coisinha aí, de repente pode dar um pause e ler. Eu confesso que eu vejo as pessoas falando isso. Eu sou um dos caras que fala isso de vez em quando, se quiser dar um pause e ler, mas eu nunca faço isso. Eu nunca dou pause para ler as coisas. Mas, né, não custa. Aí, ó. Caceta e Planeta é uma pesquisa escolar. É óbvio que a revista não seria só quadrinhos que teria a tiração que o Caceta e Planeta tá acostumado. E aí, começa a história propriamente dita, ó. Era naquela época áurea do Caceta em que personagens icônicos como a tiração de sarro com o ex-presidente Itamar Franco era era forte, né, cara? E ele não poderia deixar de estar presente, como vocês estão vendo aí. Era uma arte completa e totalmente cartunesca, né? Uma arte realmente feita para se caricata, para ser engraçada. Não se podia esperar menos dessa revista, né, considerando a temática. E é uma daquelas revistas, uma daquelas HQs em que você tem que ficar prestando atenção no que tá acontecendo no fundo, cara. Porque muita coisa acontece no fundo. Muita coisa que não está sendo mencionada na história tá acontecendo no fundo, né? Sabe aquela coisa tipo as margens do Aragonês, que o Aragonês fazia na média lá, que você via nas margens da revista, literalmente, um monte de coisa acontecendo. Como se fosse um eterno Onde Está o Ori, que você tem que ficar procurando. É o que acontecia aqui, nessa revista, né? Às vezes a piada começava aqui na página número 1 da revista, né? E acompanhava você pela revista inteira, mas você tinha que prestar atenção porque ela estava acontecendo o tempo todo, né? O humor característico do Cassê tá abordando uma trocentena de temas aleatórios diferentes, fazendo todo tipo de referência, hoje referências um tanto datadas, claro, né? A revista já não é mais nova, obviamente. Então são referências datadas, são referências que faziam muito mais sentido na época, óbvio. Mas mesmo assim são gostosas de ler, cara. São divertidas. A revista é divertida. Eu não lembro aqui aonde é que a gente pode encontrar o ano. Eu não lembro se dá pra encontrar o ano em que ela foi publicada. Tô aqui até tirando um pouco do foco aqui pra vocês, porque eu tô procurando. Mas não, não consegui ver. Essa edição número 1, ano 1, não sei dizer. Realmente, eu vou ficar devendo essa informação de momento, mas eu acho que ela foi publicada ali, talvez final dos anos 90, início dos anos 2000, por aí, né? E quando eu vi ela na banca, cara, na verdade não foi numa banca, eu vi ela numa lojinha. Tava lá totalmente deslocada. Era uma lojinha que vendia brinquedos, na maioria bunchlegs, e ela tava lá. Eu vi, achei curioso, tá lá. Tinha as outras revistas, aquelas edições de encarie. E eu acabei adquirindo por curiosidade. E eu não esperava gostar da revista, tá? O artista tá, inclusive, ó, de ambas as capas, ó, Oswaldo. Tá aqui da capa da número 1 também, é ele, ó. Eu não esperava gostar da revista, não. Eu achei que eu não ia achar interessante, que eu ia acabar até me arrependendo de ter adquirido a revista. Mas, cara, no final das contas, a leitura é muito divertida. Você se diverte. É mesmo, claro, você precisa gostar do humor que o Caceta e o Planeta fazia, né? Mas se você gostava do humor que eles faziam, a leitura é muito divertida. É o humor do Caceta em quadrinhos. A edição número 2 pegou essa peteca aí de como era feita e não deixou cair. É o mesmo estilo, as mesmas piadas no início aí, ó, fazendo referências e montagens, as mesmas brincadeiras com os membros, né? Rubinho Barrichello eternamente sendo, né, ovacionado, tendo suas homenagens. E a história dessa daqui apresenta os Mané Rangers, né? Que são, é claro, os Caceta e Planeta na sua versão Super Sentai aí, na sua versão Power Ranger. E eles enfrentam, né, o Super Boiola, que é essa versão muito... Olha só isso aqui. Politicamente incorreto, hein? Que é essa versão muito revoltada do Bambi, né? É o Bambi ultra-revolta. E a pegada é essa, cara. É tirando sarro o tempo todo. É a mesma coisa com aquele lance que eu falo da piada, de observar o que tá acontecendo em volta nos quadrinhos, porque tem muita piada de todo tipo, assuntos aleatórios sendo misturados, misturados, referências sendo feitas, e você tem que ir pegando. Eu adorei isso aqui, ó. O Deputasma. O Capitão América do Sul. Perfeito, hein? E o homem... Não vou falar esse nome aí, né? Mas olha só. Essas referências típicas do Caceta e Planeta, todas estão aqui. O humor típico deles na sua plenitude, cara. Como eu disse, eu não sei quantas edições durou. Eu não sei se houveram mais, mas eu gostaria que tivessem havido pra que eu pudesse conseguir outras. Mas eu confesso que eu nunca vi nem na internet nada além da edição número 1 e a edição número 2. Aí aqui temos, ó. Olha quem aparece aqui. Desculpa, gente. Eu bati na mesa. É por essa questão das referências que eles fazem que eu acho que é ali, né? Nos anos 90, talvez no máximo meados dos anos 2000 que a revista foi lançada por causa desse tanto de referência. É muito divertida. É muito gostosa de ler. Foi uma compra que me surpreendeu. Que valeu muito a pena. Que chega a me surpreender também que eu pouco veja se falar dela. Que eu pouco veja comentarem sobre esse investimento do Caceta e Planeta no mundo dos quadrinhos. Eu digo investimento literal deles passarem pros quadrinhos. Porque a gente sabe que durante uma época o Caceta e Planeta chegou a editar quadrinhos, né? Eles criaram aí um selo, uma editora era Toviassu, se não me engano que trouxe personagens como o Concreto, o Rochamil, né? Trouxe personagens. Eu tive algumas dessas edições eram personagens até acho que do início dos primórdios da imagem. Não me recordo bem. Eu sei que eles trouxeram pro Brasil esses personagens que na época eram muito, muito fora do eixo do que era publicado aqui. A gente já considerava na época que os personagens da Bonneri, Tex Wheeler, Zagor eram todos já meio fora do eixo porque o que dominava o país era, né? Super-homem e Hulk eram os super-heróis da Marvel e da DC, né? E eles trouxeram super-heróis ainda mais fora da curva. Mas esse não era um investimento do Caceta e Planeta editorando revistas em quadrinhos. Esse era um investimento deles inserindo no mundo dos quadrinhos como personagens. E foi, na minha modesta opinião, uma tentativa muito feliz porque a revista é boa, é engraçada, lembra um programa de TV. E se você gosta, né? Pela última vez eu vou lembrar. Se você gostava do programa Caceta e Planeta, você vai gostar dessas revistas se você tiver oportunidade de lê-las. E quem gostou desse vídeo, deixa o like.